Olá, o Assembleia Debate de hoje recebe o alto comando da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de São Paulo. O programa vai debater as ações que são consideradas exemplos para servir a nossa sociedade. Além de mostrar o que dá certo, nós vamos discutir quais são os desafios para manter a qualidade no trabalho prestado à população e, claro, o que pode ser feito pelo poder público para melhorar a estrutura dessas forças essenciais. Antes do debate, vamos conferir a reportagem do Jorge Machado. 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Polícia Militar, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros são decisivos e os exemplos a seguir mostram preparo, dedicação e senso de urgência. 13 de janeiro de 2014. O Alto do Ribeira, no interior de São Paulo, Itaoca quase foi varrida do mapa por uma chuva torrencial que despencou sobre a cidade, que é cercada por rios e montanhas. Itaoca nunca tinha sido alvo de uma tempestade tão violenta. Um tsunami, como disseram alguns moradores na oportunidade. O temporal começou por volta na noite de domingo e durou até o amanhecer da segunda-feira. Foram 150 milímetros de chuva. Ao menos 17 pessoas morreram e a Defesa Civil colocou força máxima para ajudar nas buscas de desaparecidos. Diante do quadro de calamidade, o trabalho da Defesa Civil se estendeu durante dias para restabelecer o fornecimento de água potável e energia elétrica nos domicílios. Houve uma chuva muito localizada aqui na região. Após alguns sobrevoos, foi possível identificar que houve vários escorregamentos. Então, é uma região com serras. Com esses escorregamentos, os detritos, o material, a gente chama de material mobilizado, que nada mais é do que a terra, a galha, o árvore. Isso tudo veio levado, sendo trazido pelo rio Palmental. E tudo indica que tem a represada em algum ponto, a ponto de ter desviado o curso do rio. E aí atingiu todas as moradias que estavam a Ribeirinho. 15 de março de 2015. Em ato convocado pelas redes sociais, a manifestação contra o governo federal na Avenida Paulista, em São Paulo, reúne centenas de milhares de pessoas, segundo números da Polícia Militar. Manifestantes vestiam as cores brasileiras, verde, amarela e azul e exibiam rostos pintados. Muitas bandeiras, cartazes e faixas de repúdio à corrupção deram o caldo político da manifestação, que atraiu famílias inteiras. Manifestantes aproveitaram para tirar selfies com a tropa de choque, numa demonstração de confiança e acolhimento. Apesar da passeata trazer para a rua quase um milhão de pessoas, não houve incidentes. 2 de abril de 2015. Foram 192 horas de trabalho ininterrupto. O corpo de bombeiros conseguiu controlar totalmente o grande incêndio, que atingiu seis tanques cheios de combustíveis em uma área industrial de Santos, no litoral de São Paulo. Cada um dos tanques atingidos tinha capacidade para armazenar seis milhões de litros de combustíveis, entre eles, gasolina e etanol, o que dificultou o trabalho dos bombeiros por se tratarem de substâncias inflamáveis. Mesmo sem ter deixado feridos, o incêndio provocou grandes danos ambientais e econômicos. Durante os nove dias de combate, os bombeiros utilizaram mais de 8 bilhões de litros de água retirada do mar para resfriar os tanques. Parte da água já contaminada acabou sendo devolvida ao mar e provocou a morte de milhares de peixes. Sentindo a contagem de dois, canto da canção do corpo de bombeiros. Um, dois! orgulhosos de sermos bombeiros, enfrentamos sem nunca o temer. Para a frente, companheiros vigilantes e leais. Ao estado nós, bombeiros, daremos momentos de paz. O trabalho do corpo de bombeiros foi reconhecido nesta Casa de Leis com uma sessão solene proposta pelo deputado Caio França, do PSB, que foi enfático ao falar da bravura, empenho e coragem de todos que se doaram diante do maior incêndio já registrado em terras brasileiras. Existem algumas poucas atividades públicas que as pessoas valorizam e o bombeiro, eu penso que seja talvez a principal. Fica aqui, mais do que tudo, a maneira como eles se envolveram, a bravura, a dedicação, o empenho. Muitos viraram dias e dias para poder ajudar o povo de São Paulo, mas em especial a Baixada Santista, a se livrar do que foi o maior incêndio nessa proporção do país. E o Assembleia Debate recebe convidados especiais hoje aqui no estúdio. Com a gente, o coronel Zichan de Moraes, ele que é o comandante do policiamento da capital. Seja muito bem-vindo, comandante, aqui no nosso programa. Também aqui no estúdio, o coronel José Roberto Rodrigues de Oliveira. Ele é secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual da Defesa Civil de São Paulo. Muito bem-vindo, coronel. Também com a gente, o tenente coronel Max Mena, coordenador do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui no estúdio. Mas antes da gente começar esse bate-papo, nós já vamos ao vivo, direto para a região central da cidade, onde está o repórter Jorge Machado. Ele está lá no Quartel General da Polícia Militar e acompanha um evento que celebra o reconhecimento ao serviço e empenho de policiais militares no Estado. Jorge, muito bom dia. Olá, Silvia. Estamos aqui no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde acontece o tradicional, já café da manhã com o comandante, aliás, o comandante-geral da Polícia Militar, Ricardo Gambarone, coronel Ricardo Gambarone, que está ao nosso lado. O senhor corrigiu, inclusive, na sua fala, que não é o café da manhã com o comandante, mas com os heróis da Polícia Militar. Vamos falar um pouco sobre isso? Bem, Jorge, muito obrigado por estar presente. É um bom receber a TV Assembleia aqui no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, aqui que é o centro das decisões dessa nossa grande Polícia Militar. E como eu falei, o nome do evento é o café da manhã com o comandante-geral, porque sempre é o comandante que vai recebê-los, mas o foco principal são os nossos heróis, os policiais militares que anonimamente trabalham, defendem a sociedade. E você viu no rol das ocorrências apresentadas, crianças salvas, reanimações cardioculmonares realizadas, tentativas de homicídio que policiais impediram, traficantes presos. Mostra um pouco desse trabalho da Polícia Militar. E esse evento a gente faz quase que mensalmente, o diferencial é trazer a família. Esse momento, muitos dos policiais nunca estiveram aqui no prédio do Comando-Quartel-General, que é o centro de decisões da polícia. Para ele, só o fato de estar aqui já é um diferencial. E aqui, sendo recebido pelo comandante, podendo compartilhar de um momento agradável, numa vida que é tão atribulada, corrida de dedicação, e principalmente com a família do lado, isso não tem preço. É uma singela maneira que a Polícia Militar encontra de tentar reconhecer um pouco desse trabalho que é realizado. É impossível homenageá-los ao merecimento do trabalho, mas tentamos fazer o máximo possível. E aqui é uma gota de reconhecimento desse brilhante trabalho realizado, muitas vezes incompreendido. Como escolher os trabalhos mais destacados, os policiais mais destacados? Se existe um mar de ocorrências. O senhor falou em 33 milhões de ocorrências por ano. Sim, são 33 milhões de chamados ao telefone 90, que geram ocorrências policiais. Isso nas 24 horas do dia, 7 dias da semana, nos 645 municípios desse nosso grande estado de São Paulo. Então, nesse mar de ocorrências, realmente é muito difícil pontuar algumas, mas a gente tenta pegar de maneira temática. Nesse momento aqui, pegamos ocorrências no último mês, você viu que são todas nesse período de maio, começo de junho, principalmente as unidades do interior, para trazer os policiais do interior num congraçamento. Algumas vezes fazemos com as unidades especializadas, com as unidades da capital. Isso é uma maneira de reconhecer o nosso público, o nosso policial, o nosso... que é o grande diferencial, é o ser humano que faz a polícia militar proteger a sociedade. Comandante, o senhor, inclusive, lembrou aqui que ficou emocionado quando veio uma ocorrência lá das barrancas do Rio Paraná, cidade de Castilho, quando uma criança precisou de cuidados. Ela foi... recebeu uma massagem cardíaca para sobreviver, ou seja, os rincões do estado. Eu imagino uma cidade pequena, com um efetivo policial também pequeno, cortando canaviais para encontrar um endereço, para encontrar uma criança que já estava num carro tentando procurar um hospital. Fale um pouco dessa dificuldade do dia a dia e quando vem o reconhecimento. É, o grande reconhecimento, isso eu vi nos olhos dos policiais, que também ficaram mareados como o meu, quando eu ouvi o registro da ocorrência, e imaginei o desespero e a angústia deles em estarem lá e conseguirem resolver aquele problema. Isso mostra que a polícia militar é o primeiro braço do estado, muitas vezes, a chegar no amparo, no apoio ao cidadão. Seguramente, o diploma, a solenidade que é feita, é uma maneira muito pálida de reconhecer esse ato, que é um ato pela vida. Agora, o grande mérito desses policiais foi o próprio ato, que eles realizaram de maneira anônima, sem buscar os holofotes, mas, perante Deus que tudo vê, com certeza eles foram muito reconhecidos. Para enaltecer esse trabalho, é uma obrigação nossa, da organização, para mostrar à sociedade e reforçar essas boas atitudes dos nossos policiais, porque eles são muito dedicados. Com certeza, eles fizeram de tudo e conseguiram o resultado final, que foi salvar a vida dessa criança. Parabéns. E que venham muitos outros cafés com o comandante e com os heróis da Polícia Militar. Muito obrigado. Seguramente. Silvia, é com você. Muito obrigada, Jorge. Muito obrigada aí pelas informações. Realmente, a gente se sente, eu como cidadã, extremamente agraciada com essas informações. E, como jornalista, a gente dá mais boa notícia para a população aqui do Estado de São Paulo. Queda em todos os indicadores de criminalidade no mês de maio. A informação é da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Mais uma vez, São Paulo alcançou a menor taxa de homicídios dolosos da história. O índice caiu para 9,52 ocorrências por 100 mil habitantes. Com a redução de 16,57% no mês, o indicador teve o menor número para maio na série histórica iniciada em 2001. Houve 292 casos contra 350 em maio de 2014. Ou seja, 58 casos a menos. Os furtos e roubos de veículos a banco e de carga, os furtos em geral e latrocínios, sofreram redução no momento em que a região aumenta o número de prisões. Os furtos e roubos de veículos a banco e de carga, os furtos em geral e latrocínios, sofreram redução no momento em que a região aumenta o número de prisões e que a gente traz esse debate para dentro aqui do estúdio. Do que nós estamos falando agora, Coronel Zichan? Falei certo o sobrenome? Falou sim, Silvia. Sobrenome russo. Silvia, nós estamos falando de muito planejamento, muitas ações de polícia, focadas principalmente no estudo dos casos. Então, quando nós temos lá qualquer ocorrência, nesse mar de ocorrências que nós temos no dia a dia de São Paulo, essas ocorrências são todas georreferenciadas. Então, nós sabemos aonde ocorrem os fatos, o horário, e aí o que acontece? Com esses dados, nós conseguimos planejar nossas ações de uma forma mais efetiva. Então, não basta colocar só a polícia na rua. O que é importante é planejar as ações. E com isso, nós temos tido a satisfação de mês a mês encontrarmos índices cada vez menores e isso acaba coroando um trabalho, que é um trabalho de uma equipe muito grande. Então, o comando do policiamento da capital, ele possui 31 batalhões operacionais. E isso... É bastante pouco suficiente. Silvia, se usarmos os recursos que temos com bastante inteligência, e a inteligência faz parte do planejamento, sem dúvida alguma, conseguimos atingir essas metas. Então, é a somatória de esforços de uma equipe muito grande de policiais militares que faz com que tenhamos esses resultados positivos. Falando em resultados, eu tenho aqui outros números, não sei até se vocês podem me ajudar aí, Giba, colocando na tela, número que eu preciso informar. Os roubos, em geral, tiveram uma redução de 11,4% em maio, sendo que o número de boletins de ocorrência passou de 28.433 para 25.293, na comparação com o mesmo mês de 2014. Bom, se você quiser continuar acompanhando esses índices comparativos de criminalidade aqui em São Paulo, você pode também fazer isso pela internet, acessando a página da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Anote aí, www.ssp.sp.gov.br. Mais uma vez, para todo mundo gravar aí, www.ssp.sp.gov.br. Ao longo do programa, a gente informa esse site de novo. Eu vou continuar aqui, vocês me desculpem no Coronel Zicham, porque eu acabo de falar que aumentou o número de boletins de ocorrência, coisa que brasileiro não faz muito, né, Coronel? Silvia, como o nosso planejamento, ele é focado em cima de índices criminais, onde os fatos ocorrem, é muito importante que a população faça o registro dessas ocorrências. Senão vocês não têm como saber. Senão a gente não temos como mensurar o que está acontecendo. Agora, existem alguns crimes, e aí eu destaco em especial o homicídio, o latrocínio, o roubo de veículo, o furto de veículo, que o que nós chamamos de subnotificação é muito pequeno. Então, seria uma coisa muito excepcional a gente imaginar que alguém teve o seu veículo roubado e não fez o registro. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Alguns crimes, todo mundo... Agora, por exemplo, quando a gente fala de furtos, por exemplo, muitas pessoas têm lá algum objeto furtado e não fazem o registro. Então, temos a consciência de que essa subnotificação é relevante em alguns crimes e relevante em outros. Mas, se a gente for focar nesses crimes em que a subnotificação é baixa ou inexistente, mostra bem o quê? Esse caráter de redução dos índices criminais. Então, é muito seguro se falar que esses principais crimes, crimes que envolvem principalmente a pessoa, então, estou falando lá de crimes contra a vida, crimes graves contra o patrimônio, em que há violência contra a pessoa, esses números mostram de uma forma bastante consistente nos últimos meses a queda e a efetividade do nosso trabalho. Do nosso trabalho. Bom, a gente está vendo agora imagens aí no ar de uma tragédia que aconteceu no início desse ano, em Santos, Cubatão. Vou me virar aqui para o lado esquerdo para conversar com o nosso representante da Defesa Civil aqui do Estado de São Paulo. Foi complicada aquela ação, não é? Foi. Complicada porque você envolveu aí vários agentes. Você tem a questão do bombeiro, que foi bravo com seus homens e mulheres no combate ao incêndio, que era a coisa mais preocupante. A questão dos produtos químicos que ali estavam, que a gente tinha uma preocupação, do planejamento de evacuação de pessoas que teve que ser feito. Você tem a questão da rodovia, que é o que dá a entrada na cidade, o escoamento. São mais de 13 mil caminhões que todos os dias traz todas as produções do Estado e do país por ali. Só cortando o senhor para lembrar o que aconteceu. O que eu falo foi uma tragédia, mas, na verdade, a gente teve explosão de tanques ou de tanque? Na verdade, você teve um fato que deu ignição em um dos tanques que foi se espalhando para outros tanques. No total foram seis tanques. Seria um silo onde coloca vários tanques com gasolina, com álcool, com produtos químicos. Aí você tem o de cloretano, você tinha o acrilato de butila, que são produtos químicos perigosos. Como eu dizia, a Defesa Civil entra nessas ocorrências primeiro fazendo a coordenação de todas as agências. Eu tive que fazer contato com as Forças Armadas, aviões da Aeronáutica 3 trouxeram produtos da Bahia, do Rio Grande do Sul, de Brasília, um equipamento do Exército do Rio de Janeiro. O Exército participou efetivamente, o general Chalela lá esteve presente o tempo todo. A Marinha, porque ali você tinha uma posição de pire, que eram quatro posições. Uma delas trazia todo o gás, o efeito de petróleo, o gás de cozinha, para todo o estado de São Paulo e para todo o Centro-Oeste. Em nove dias, a gente começava já a entrar num processo de desabastecimento de gás de cozinha para todo o estado de São Paulo e para todo o Centro-Oeste. Então, a coordenação de Defesa Civil é isso. Você tem uma unidade de comando, você não tem um comando único, a Defesa Civil não é o comandante, o bombeiro esteve lá com o Coronel Aurélio, o comandante, o Max Mena esteve lá o tempo todo. Tem lá a Polícia Militar, com toda a sua equipe, então, a Defesa Civil trabalha nesse sentido, coordenando Exército, Marinha, Aeronáutica, num trabalho conjunto, onde todo mundo participou, e o sucesso da redução, de eliminação desse incêndio, sem nenhuma vítima grave, nenhuma morte. Era isso que eu ia perguntar, não teve nenhuma morte. Isso, por si só, é exitoso, importante, é o segundo maior incêndio dessa... As dimensões, exatamente, para as dimensões que ele atingiu. A segunda maior, nessa categoria, nós tivemos recentemente, agora, na Ucrânia, o mesmo fato, o Max Mena depois pode falar, foram sete dias que a tática lá foi deixar queimar, só que nós não podíamos fazer isso, porque nós tínhamos produtos químicos. Era quase como se estivesse no centro de uma cidade, além da impossibilidade de deixar queimar, como o Coronel falou, que houve na Ucrânia... A Ucrânia também estava lá. Estive, estive, no incêndio da Lemoa. Lá nós tínhamos um problema bastante grande, que nós tínhamos vários outros tanques de entorno, inclusive tanques de gás. Nós tínhamos 32 tanques de gás no entorno. Se isso chegasse aos tanques de gás, aí sim nós teremos uma tragédia... Semelhante àquela que mostrou agora... Semelhante àquele primeiro explosão que aconteceu no México aqui. Então, a preocupação do Corpo de Bombeiros na área, do combate a incêndio especificamente, ela não deixar propagar. Isso nós conseguimos fazer, através de uma integração bastante forte. Que não é jogar água, né? Que a população achou que joga água ali no combustível. Pelo contrário, o incêndio líquido inflamável nós combatemos com o líquido gerador de espuma. Outra química. Que é através do apoio da Defesa Civil, na coordenação do comandante. E que essa química depois não pode ser deixada assim no meio ambiente também, né? De maneira nenhuma. Nós temos descartes também. Lá era uma situação emergencial, ela precisava ser contida. Houve prejuízo ao meio ambiente, sim. Ali é uma região de mangas, né? Houve um prejuízo ao meio ambiente, mas com controle e com a informação daquilo que nós estávamos fazendo. Sim. Ou prejudica um pouquinho e conserta o problema, ou deixa de explodir tudo. Ou nós teremos um sério problema no local. E a coordenação aí da... Essa parceria com a Defesa Civil, com o policiamento ostensivo local, essa integração da Polícia Militar como um todo, do serviço de bombeiro, do serviço de policiamento, da Polícia Rodoviária, que fez o trabalho dela também com magnitude. Então, isso foi fantástico. Essa daí foi do médico, essa imagem agora que passa aqui, essa explosão... Essa já é... Isso já é o negócio. Agora sim, esse já é Santos. Isso daí já é Santos. Isso já é Santos. Olha, eu olho esse fogo, eu realmente penso, não tem como apagar. E o Max Mena esteve muito perto, sentiu o calor muito perto disso. O calor era grande. Mas, assim, é um fato que poucos bombeiros no mundo podem contar uma história a respeito disso. Essa experiência, nós tínhamos lá 140 bombeiros, 24 horas por dia. E mais 80 bombeiros civis, técnicos, bombeiros municipais que participaram com a gente. Quanto dias? Nove dias. Nove dias. Todos os dias. De noite, né? Porque não parava. Isso para o... Nós tivemos equipes lá, tinha equipe que não queria sair. Nós tivemos que retirar bombeiros do local, porque eles já estavam há 48 horas no combate. Há 48 horas no combate, ele passa a se sujeitar ao risco de uma maneira muito forte. Então, nós tivemos que retirar. Há contra gosto do bombeiro, porque ele queria ficar lá. Queria ficar lá. Mas, assim, então, essa forma de integração dos órgãos emergenciais, esse anonimato que cerca as atitudes dos homens da Polícia Militar em todos os seus serviços, é que fazem realmente o diferencial da nossa farda. Aliás, vou pegar o gancho. Precisamos falar aí. A gente está em época de festa juninas, julinas já, a gente já está chegando. É um hábito do brasileiro, do paulista, do paulistano, soltar balões, fazer fogueira. Vocês têm algo a falar sobre isso? Eu acredito que sim, né? Eu tenho duas coisas para falar. A Defesa Civil trabalha preventivamente esse período, porque coincide com o período de estiagem. Você cai a chuva, resseca a cobertura vegetal, e a possibilidade de queimada aumenta. Então, a gente trabalha, a gente faz uma oficina chamada oficina de estiagem. São três oficinas. Acabamos agora, a última, essa semana, em Aparecida. Fizemos três oficinas nas regiões do Estado de São Paulo. Com a população? Com a população. Com a população? Minto. Com as equipes de Defesa Civil que vão atuar nos locais. É uma operação chamada Corta-Fogo, que tem o Corpo de Bombeiros, tem a Polícia Militar, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, que faz essa operação, instrui todas as defesivas dos municípios a como atuar nesses aspectos. Você tem o problema de queimada, mas tem o problema também de saúde pública, que cai a umidade relativa do ar. Quem sofre com problemas respiratórios tem problemas, tem protocolos a serem seguidos, então a gente trabalha preventivamente. E as orientações que o governo dá para não soltar balão, que é crime, que é crime, as pessoas têm que saber isso. Esse treinamento, por trás dessa redução da criminalidade, dos números que caem significativamente no Estado de São Paulo, existe todo um processo de gestão por trás disso. Sim, não foi sorte. Existe tecnologia, não. Não foi sorte. Não tem sorte nisso. O Corpo de Bombeiros, como citaram pelo comandante, ontem nós estivemos em Bauru, num treinamento para oficinas, para desenvolver programas particulares de intervenção em áreas de preservação ambiental. Então, nós juntamos os comandantes de postos de bombeiros da área, os tenentes, mais os gestores dessas áreas e foram avaliados, serão avaliadas todas as áreas para desenvolver um programa que diminua, minimize o potencial de risco de incêndios florestais. Então, o incêndio vai ocorrer? Vai. Em razão da estiagem ele vai ocorrer? Historicamente isso acontece. Mas, cabe a nós, dentro de um processo de gestão, dentro de um processo de avaliação de risco, minimizar esse potencial para que a gente possa atuar de uma maneira mais tranquila também. A gente está com imagens agora, passando imagens aí. Isso daí foi uma simulação na Embaixada Americana, enfim, de um ataque aí à Embaixada Americana. Nós temos esse tipo de trabalho aqui no Brasil também, em São Paulo? Muito, muito. Na verdade, o que acontece? A gente não tem muitos atentados aqui, enfim, eles vivem mais com a cara a tapa. Nós temos uma ação preventiva que, de acordo com as situações que são nos apresentadas, nós temos um trabalho preventivo em cima dessas questões. E é claro que a Polícia Militar também dispõe de equipes que podem, por exemplo, o Esquadrão de Bombas, hoje mesmo, uma equipe de Esquadrão de Bombas se dirigiu ao bairro aqui de Pirituba, porque havia lá uma tesoureira de um banco, essa pessoa foi sequestrada por ladrões, colocaram lá um explosivo no corpo dela e aí os ladrões queriam que ela abrisse o cofre para retirar os valores e entregar para os ladrões. Então, nossas equipes se deslocaram para o local, porque é feito um trabalho todo de prevenção, de cercar o local para que, se eventualmente aquele explosivo for um explosivo verdadeiro, eles possam atuar. E, ao mesmo tempo, se aciona o Esquadrão de Bombas da Polícia Militar, que vai para o local, faz uma avaliação de risco, verifica se aquele explosivo é realmente um explosivo, porque nós temos muitas situações como essa, com falsos explosivos, faz a detonação do material, faz a perícia desse material. Quer dizer, é um trabalho todo especial que foge daquelas questões ordinárias. Então, ao mesmo tempo que nós precisamos planejar as situações do dia a dia da cidade, precisamos também planejar e acionar as pessoas certas nessas situações extraordinárias. Impressionante. Bom, olha, a gente vai dar um pulo de novo até o quartel general central aqui de São Paulo, onde está o repórter Jorge Machado, que parece que está ao lado de mais um herói aí do nosso estado de São Paulo. Jorge? Quem também participa deste café da manhã com o comandante-geral da Polícia Militar é o segundo sargento Antônio Marcos, de Oliveira Franco. Só contando, Silvia, ele recebeu o diploma, foi cumprimentado pelo comando da Polícia Militar, porque ele esteve no dia 7 de maio numa ocorrência lá na cidade de Charqueada, o CPI, o Comando de Policiamento Interior, número 9, próximo de Piracicaba, no interior de São Paulo. O que foi uma ocorrência policial, um assalto numa lotérica, né, em que os ladrões saíram pela estrada, eles foram abordados num trecho de uma estrada SP-304, houve muita tensão, perseguição, por mais de 20 quilômetros essa perseguição, passando por áreas inclusive que tinham pessoas, crianças, perto de escola, é isso, sargento? Os marginais se evadiram da viatura ainda na cidade de Charqueada, passaram por São Pedro, depois a Águas de São Pedro, onde foi feito um cerco, eles passaram próximo de escolas, onde as crianças estavam saindo da escola, então teve bastante tensão e cuidado para que pessoas inocentes não fossem feridas nessa correria toda. Foi o tino policial, ou seja, um carro descaracterizado, que não era um carro roubado, que passou e a partir daí começou a perseguição. Com certeza, a gente recebeu a informação inicial que tinha acontecido um roubo na lotérica e nesse roubo tinha sido efetuado por dois indivíduos a princípio, a informação que passaram é que eles tinham um capacete preto e um deles usava um moletom verde e uma moto Honda Titan. Uma moto roubada. Eu preciso saber inclusive do sentimento que é trazer a família para cá. Bom, só para lembrar a ocorrência obteve sucesso, os ladrões foram presos, os dinheiros, 54 mil roubados foram recuperados, devolvidos, mas eu queria saber para o senhor que está vindo aqui pela primeira vez, depois de 21 anos de trabalho na Polícia Militar, receber os cumprimentos do comandante-geral juntamente com a sua família. Qual é o sentimento que fica? Com certeza, é um prazer. É sempre um prazer a gente poder estar fazendo aquilo que gosta, é um prazer poder estar contando com a família do nosso lado aqui, ter essa oportunidade que a gente faz o que gosta e ainda está recebendo por isso, graças a Deus eu posso trabalhar nessa profissão que possibilita isso daí. Parabéns, sucesso, sargento, muito obrigado. Silvia, é com você. Obrigada Jorge e a gente como população só tem a agradecer esses grandes heróis aqui. Bom, a gente vai fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com mais discussão com a alta cúpula aqui da Segurança Pública de São Paulo. Até já. Tchau.